Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui, pause o vídeo, leia a primeira parte do enunciado, muito bem, leia agora esse finalzinho do enunciado, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. A questão fala na divisão desse polinômio aqui, P de x igual a x elevado a 4 mais x ao quadrado mais 1, por esse outro polinômio aqui, diz que essa divisão apresenta um quociente Q de x e resta R de x. Aí o enunciado pede que você julgue essas assertivas, a gente vai fazer a divisão desse polinômio por esse aqui, vai encontrar o quociente e o resto, aí depois a gente vai julgar essas afirmações, beleza? Vamos lá. O polinômio P de x, ele é dado por x elevado a 4 mais x ao quadrado mais 1, e a gente vai dividir por 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Vamos fazer a divisão, x à 4 dividido por 2x ao quadrado dá 1 meio de x ao quadrado, ou x ao quadrado sobre 2. Até porque quando você multiplica x ao quadrado sobre 2 por 2x ao quadrado, você obtém x à 4. Só que a gente vai multiplicar esse por esse, por esse, por esse, por esse, e a gente vai colocar os resultados aqui com sinal trocado. É assim que a gente faz a divisão. Por exemplo, x ao quadrado sobre 2, vezes 2x ao quadrado dá x à 4, e eu escrevo aqui menos x à 4. 1 meio de x ao quadrado vezes menos 3x dá menos 3 meios de x ao cubo, que eu coloco aqui mais 3 meios de x ao cubo. 1 meio de x ao quadrado vezes 1 dá 1 meio de x ao quadrado. Eu coloco aqui menos 1 meio de x ao quadrado. Agora a gente reduz os termos semelhantes. Sempre ocorre um cancelamento assim no início, x à 4 menos x à 4 dá 0. Aí eu organizo escrevendo primeiro aqueles que têm o maior expoente. Por exemplo, aqui eu tenho 3 meios de x ao cubo. Eu escrevo primeiro aqui, 3 meios de x ao cubo. Reduz os termos semelhantes quanto possível. Por exemplo, x ao quadrado menos 1 meio de x ao quadrado dá mais 1 meio de x ao quadrado. Eu escrevo aqui, mais 1 meio de x ao quadrado. Esse aqui, vou colocar aqui, mais 1. E eu continuo com esse processo. Eu divido esse líder aqui por esse. Por exemplo, 3 meios de x ao cubo dividido por 2x ao quadrado, quanto que dá? Dá mais 3 quartos de x. É tanto que se você multiplicar 3 quartos de x por 2x ao quadrado, você vai obter 3 meios de x ao cubo. E como sempre, a gente coloca aqui o oposto. Então, menos 3 meios de x ao cubo. Agora aqui, 3 quartos de x vezes menos 3x dá menos 9 quartos de x ao quadrado. Eu coloco aqui, mais 9 quartos de x ao quadrado. 3 quartos de x vezes 1 dá 3 quartos de x. Mas eu coloco aqui o oposto. Então, menos 3 quartos de x. E a gente segue em frente. Sempre tem esse cancelamento no começo. 3 meios de x ao cubo. Menos 3 meios de x ao cubo. Zero. Aqui, onde eu tenho 1 meios de x ao quadrado e aqui mais 9 quartos de x ao quadrado, eu posso pensar assim. Onde eu tenho 1 meios de x ao quadrado, é o mesmo que eu ter 2 quartos de x ao quadrado. Com mais 9 quartos de x ao quadrado, dá 11 quartos de x ao quadrado. Seguindo em frente, eu escrevo esse cara aqui. Menos 3 quartos de x. E, finalmente, esse 1 aqui. Então, mais 1. E a gente segue em frente com a divisão. 11 quartos de x ao quadrado, dividido por 2x ao quadrado, resulta em mais 11 oitavos. Até porque 11 oitavos vezes 2x ao quadrado, dá 11 quartos de x ao quadrado. Que eu escrevo aqui, menos 11 quartos de x ao quadrado. 11 oitavos vezes menos 3x, dá menos 33 oitavos de x. Que eu escrevo aqui, mais 33 oitavos de x. 11 oitavos vezes 1 dá 11 oitavos. Que eu escrevo aqui, menos 11 oitavos. Reduzo agora os termos semelhantes. Sempre ocorre esse cancelamento aqui no início. Onde eu tenho menos 3 quartos de x, é o mesmo que eu ter menos 6 oitavos de x. Com mais 33 oitavos de x que eu tenho aqui, vai dar 27 oitavos de x. Aqui onde eu tenho 1, é o mesmo que eu ter 8 oitavos. Aí, 8 oitavos. Menos 11 oitavos, dá menos 3 oitavos. E acabou. Esse aqui é o quociente, e esse aqui é o resto. Acabou porque o grau dessa expressão aqui é menor que o grau do divisor. O resto tem grau 1, divisor tem grau 2. O que acontece agora? Eu vou anotar aqui, o quociente que de x é 1 meio de x ao quadrado, mais 3 quartos de x, mais 11 oitavos. E o resto é 27 oitavos de x, menos 3 oitavos. Agora eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo e acompanhe novamente. E eu vou julgar os itens 1 por 1. Sempre usando esse espaço aqui para julgar os itens, depois apagando. O item 1 diz que r de 1 é igual a 3. Será que é mesmo? O r de x, a gente já viu, é 27 oitavos de x, menos 3 oitavos. Como é que fica o r de 1? É só trocar o x por 1. Fica 27 oitavos vezes 1, menos 3 oitavos. Então, o r de 1 é igual a quanto? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, fica 27 oitavos menos 3 oitavos. Para ações com denominadores iguais, repito o denominador, eu faço a operação com os numeradores. 27 menos 3 é 24. 24 oitavos é 24 dividido por 8, que dá 3. Então, o r de 1 é mesmo 3. E a primeira afirmação é verdadeira. Agora, eu apago aqui para ganhar espaço. A segunda afirmativa diz que r de x é maior que 0, para x maior que 1. Vamos ver. r de x maior que 0 é o mesmo que dizer que 27 oitavos de x, menos 3 oitavos, é maior que 0. Multiplicando os dois membros da desigualdade por 8, aqui vai cancelar esse 8, vai sobrar só 27x. Aqui vai cancelar esse 8, vai sobrar só menos 3. Do lado direito, 0 vezes 8 é 0 ainda. Esse menos 3 eu jogo para o outro lado, vai mais 3. Então, fica 27x maior que 3. Esse 27 eu passo para o outro lado dividindo, fica x maior que 3 sobre 27. Essa fração eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 é 1, 27 dividido por 3 é 9. Então, r de x é maior que 0, para x maior que 1 nono. A segunda assertiva também é verdadeira. Vamos em frente. A terceira afirmativa diz que o menor valor de q de x ocorre para x igual a menos 3 quartos. q de x é igual a 1 meio de x ao quadrado, mais 3 quartos de x, mais 11 oitavos. O coeficiente de x ao quadrado, que a gente indica pela letra a, é 1 meio. Sendo positivo, a parábola associada tem concavidade voltada para cima e a função vai ter um ponto de mínimo. E a gente quer saber se esse ponto de mínimo ocorre para x igual a menos 3 quartos. Esse ponto de mínimo ocorre para o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, é o oposto do valor do b sobre o dobro do valor do a. O b aqui é 3 quartos. O oposto disso é menos 3 quartos. E a gente vai dividir pelo dobro do valor do a. O dobro de 1 meio, nesse caso. Então, 2 vezes 1 meio. Em cima eu tenho menos 3 quartos. E no denominador, o dobro de 1 meio é 1. Agora, menos 3 quartos dividido por 1 é o próprio menos 3 quartos. Então, o mínimo ocorre para x igual a menos 3 quartos, que é o que é dito na terceira assertiva. Ela é verdadeira também. E agora, o único item que diz que 1, 2 e 3 são verdadeiras é o item D. Então, já dá para marcar o item D. O item D é correto. Porque ele já vai dizendo que é correto apenas o que se afirma em 1, 2 e 3. Os outros itens não têm 1, 2 e 3. Então, o item D já é o item certo. Mesmo assim, vamos avaliar o quarto e o quinto item. Já deu para marcar o item certo. O item certo é o D, né? Foi dito que a média geométrica dos zeros de Q de x é raiz de 22 sobre 4. Vamos ver. Q de x é essa função polinomial do segundo grau, dada por 1 meio de x ao quadrado, mais 3 quartos de x, mais 11 oitavos. O que é a média geométrica? É a raiz quadrada do produto desses dois valores. São dois valores, né? Então, é a raiz quadrada do produto de x1 por x2. Onde x1 e x2 são as raízes associadas à função polinomial do segundo grau. Só que esse produto que a gente tem aqui, produto das raízes, né? C sobre A. O C é 11 oitavos, o A é 1 meio. Então, fica 11 oitavos sobre 2. Eu repito a primeira fração, 11 oitavos, multiplico pelo inverso da segunda. Então, 2 sobe, 1 desce. Em cima, no numerador, eu fico com 11 vezes 2, que é 22. No denominador, 8. Eu posso colocar essa raiz em cima e embaixo. Fica a raiz de 22 sobre raiz de 8. E não raiz de 22 sobre 4. Veja que a raiz quadrada de 8 não é 4, né? Então, de fato, essa quarta assertiva é falsa. Como a gente já sabia, né? Já que o item certo é o item D. Vamos avaliar agora o valor mínimo de Q de x. Ele é 35 sobre 32. Vamos ver. A gente já viu que o x do vértice é menos 3 quartos. A gente calculou isso antes. É a afirmativa 3 aqui. E o valor mínimo, ele ocorre quando a gente substitui o x pelo x do vértice. O Q de x, ele é dado pelo quê? 1 meio de x ao quadrado, mais 3 quartos de x, mais 11 oitavos. E essa função, ela vai ter um valor mínimo para x igual a menos 3 quartos. Então, o valor mínimo é para x igual a menos 3 quartos. E eu vou calcular aqui só para fazer mesmo, porque o item certo a gente já marcou, né? Quando a gente descobriu que 1, 2 e 3 eram afirmativas verdadeiras, e o único item que apresentava 1, 2 e 3 era o item D, a gente já sabia que o item D ia ser o item certo. Nem precisava fazer tudo isso que eu estou fazendo, não. Estou fazendo aqui só para terminar mesmo, fazer de uma forma mais completa a questão. Então, ficamos com 1 meio de x ao quadrado. A gente está substituindo o x por menos 3 quartos. Então, menos 3 quartos entre parênteses, por causa desse sinal de menos aqui, ao quadrado. Mais 3 quartos, que multiplica o valor do x. Como x é menos 3 quartos, eu coloco entre parênteses. Mais, ainda ali, 11 oitavos. E agora a gente vai brincar com essa expressão numérica. 1 meio vezes... Menos 3 quartos ao quadrado, dá positivo, dá 9 dezesseisavos. Mais 3 quartos, daqui, ó, vezes menos 3 quartos, dá menos 9 dezesseisavos. E ainda tem ali mais 11 oitavos. E vamos em frente. Aqui, ó, 1 meio vezes 9 dezesseisavos, dá 9 sobre 32. Aí, isso aqui, eu ainda tenho menos 9 sobre 16, que eu vou pegar de forma equivalente, multiplicando em cima e embaixo por 2, menos 18 sobre 32. Só multipliquei aqui em cima e embaixo por 2, para obter uma fração com o denominador igual a 32, que é o que eu já tinha aqui, e facilitar um pouco os cálculos, né? Da mesma forma, essa última fração aqui, que tem denominador 8, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Porque aí, 4 vezes 8 é 32, aqui embaixo. E 4 vezes 11 é 44, aqui em cima. Isso facilita os cálculos. Agora, eu tenho frações com denominadores iguais, é só fazer a continha com os numeradores. Repito o denominador, que é 32, e aí eu faço a conta, ó. 44 menos 18 mais 9. 9 menos 18 é menos 9. E menos 9 mais 44, resulta em 35. Então, o valor mínimo é mesmo, ó, 35, 32 avos. E a quinta afirmação é de fato verdadeira. É correto que se afirma apenas em 1, 2, 3 e 5, que tem correto o item D de dado. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus